Rodela na areia galera, beleza? É nóis! Mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal Se não for inscrito e vem com nóis Me sigam também no Instagram, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje Eu estou aqui no açougue do meu amigo Fabiano, quem é mais antigo aí no canal Já conhece ele Muita gente tava me perguntando Rodela, cadê o Fabiano? Será que ele sumiu? Não? Tá aqui, velho Ele tá na loja nova, na loja muito grande Top da Galáxia, vou mostrar pra vocês Vamos trocar ideia com ele, né? Vamos conversar aqui com o nosso amigo Fabiano E aí Fabiano, como é que você tá, velho? Ô, tô vivo, Rodela também Isso, e aí Fabiano, como é que tá aí Essa loja nova aí, muito trabalho, velho? Graças a Deus, viu? A gente aumentou a loja Assim, hoje Nosso público, um público muito alto Público japonês, Rodela O japonês tá vindo? Espreitando a nossa carninha aí, a nossa picanha O Alcatra Isso, galera, vou mostrar pra vocês como é que ficou bonita a loja Aqui, ó, Balcãozão Tem vários rampos aqui, né? Que é a Alcatra Capicanha Vou mostrar a loja inteira aqui pra vocês Aqui é o caixa, né? Ele fez tipo um mini mercado, velho Produto do Brasil aí, ó Produto de limpeza do Brasil, tudinho Tem lanchonete também agora Tem um salgadinho aqui na estufa Ó, rapaz, top, hein? Lanchonete, pra pedir seu lanche Mini mercado mesmo Não foi feito Rapaz Ó Top, hein? Carnona de porco lá, ó Aí, ó Fabiano tá trabalhando? Fabiano, tá trabalhando? Ah, tem que beber um pouquinho, ó Bistecona? Ó, vou falar pra galera aí, ó Final de ano chegando Estamos com todos os tipos de assado O pessoal aqui do Japão Pra fazer o pedido, como é que faz? Dá pra ligar aí? Como é que é? Pela página Pode ligar pelo WhatsApp Tem a fanpage da loja No Facebook Eu vou deixar o link na descrição Pra galera, então Vai dar aquela força E eu acho que assim Você vai fazer os assados, né? Vamos Desde o começo Desde quando o Rodel Sempre intervindo com a gente Continua junto com o Rodel Isso Com a mesma amizade Com a mesma Mas Agora quer comer uns lanches Mas tá bom Ele quer comer uns lanches É patrocinado aí Tá achando que é brincadeira? Não, não É brincadeira Nossa amizade continua Ai, caramba Eu agradeço a você Isso aqui tudo faz parte Nós todos, né? Isso É um conjunto, né? É que eu falei ali Você saiu Você tava fazendo linguiça Na sua casa Onde você chegou, né, velho? Aliás, daqui pra frente É Mas eu falo, gente Fácil não é? É difícil Mas a gente tem que se virar Correr atrás E eu falo assim Pior que eu tava desistindo Agar frio E sair correndo Mas Fazer o que? Já tamo aqui E vamos acreditar, né? E nada disso acontece Se não for vocês Eu dependo de vocês Então Então vem comprar, né, Fabiano? Vai cortar a carninha do cliente aí Olha, fala assim Com o preço, qualidade Atendimento Esse é conversado, hein, velho? Aí, ó Carne de porco aqui, ó Qualquer tipo de carne de porco Pernil Costela Tem de tudo Tem macarrão Aí, ó Sazon Tem até mandioca aqui, velho, ó Algumas verduras Também top aqui Alface Berinjela Várias coisas aí Temperos Mas é isso aí, galera O Fabiano Ele começou fazendo linguiça Na casa dele Trabalhava comigo Lá Lá da lado Lá do frigorífico E ele falava assim pra mim Rodela Um dia eu vou vir aqui só buscar as carnes E eu falar É mesmo E um dia eu vou viver só do YouTube Né? Aí, ó Hoje ele tá aqui com o açougue dele Eu ainda não tô vivendo do YouTube Né? Mas tá bom Tá bom Tá bom Não tá vivendo do YouTube Mas tá dando pra pagar o zero É nada, velho Aí, galera Ele montou aquele açouguezinho lá Aí O cara pediu o prédio Aí ele arrumou esse prédio maior aqui Mas isso aqui tem pessoas que pensam assim, né, Rodela É Ou você gastou dinheiro aqui pra caramba Não Fá que não gastou é mentira Teve investimento Mas só que a maioria De tudo que aconteceu aqui dentro Foi os amigos, cara Que ajudou Na reforma aí? É Todo mundo já pegou comigo aí E Os caras que vêm aqui Um dia eu fiz um tirão Foi tudo nós que fizemos Eu não paguei emprestas Mas aqui dia eu paguei nada Paguei pessoas Fazer uma fachada lá fora Né? Algumas coisas da loja Você tem que pagar Mas aqui dentro Nós comprávamos o material E nós mesmo Fazia, né? Fomos tudo nós que fizemos E o Rodela divulgando E o Rodela divulgando Na área Rodela da Arcaforça Hoje você tá com quantos funcionários aí Nos final de semana Pra te ajudar? Final de semana vai trabalhar com Hoje nós estamos em 4 Tem 4? Normalmente é 5 É, você paga o dia pros caras Ajudar o C aí É, normalmente é 5 No sábado E se ele não... Tá lá O funcionário Trabalha feliz, mano Trabalha feliz, né? Caramba, véi Da hora, né, mano? Você paga bem ou paga certinho? Fabiano ou não? É, meia boca Tem que cobrar Senão não paga Não paga Não cobrar ou paga não Mas é isso aí, galera Tá com açougão top aí O mercadinho na verdade, né? O estilo na verdade É mercadinho Mas a gente tá saindo um pouco Já do foco Nosso foco não é mercado Nosso foco sempre foi caso de carne É a carne, né? É a carne O mercadinho é pro cliente que tá passando ali na prateleira Ele dê o cara e leva Mas o negócio é a carne mesmo Mas a partir de janeiro vai ter novidade Vai tá mudando o sistema da loja Vamos diminuir a prateleira Não é que eu vou deixar de ter as coisas Não Eu vou ter o básico igual tinha lá embaixo Entendeu? Um pouco mais, né? Pra ter o espaço Mas nós vamos tá montando mais na área de açougue Isso Porque a gente na... Antigamente, você lembra? Eu fazia linguiça, era tudo manual, né? Hoje a gente tem maquinado A gente tem... Vamos produzir Mas é isso Bom, vou mostrar o açougue aqui Que tá bonito demais, véi Olha lá, ó Um ambiente grande Arejado O sistema rústico, né? Das madeirinhas Rústico, é Tal Fala aí, não é rústico assim, não? Não é rústico, mas legal É que você não tinha dinheiro pra pintar Ficou assim Olha a pita, o levinizou Da hora, véi Não, não, mas ficou da hora Invernizado assim, parece Ah, sistema rústico, né? É, ficou da hora mesmo Na verdade, como eu falo, né? Aqui a gente é família Que não é simplicidade Eu não preciso mostrar poder Isso A única coisa que eu quero É que o cliente venha na loja Se senta bem, né? Isso Continua mesmo Continua bonito como sempre É mesmo? Ai, cara E a lábia, não muda Não Olha o cabelo Cabelo lá no caixa Olha lá Atenção Não vendemos fiado Aí, ó Pô, véi Eu conheço um cara Que compra fiado aí Mas deixa quieto Tem um cara aí Que trabalha com nós Que compra carne fiada Seu aqui Não Não Ganhou uma caixa de cerveja Outro dia Mas é isso aí, cara Mas é isso aí, galera Tem os porquinhos aqui, ó Aí, ó Esse aqui não tem problema de morrer, não Porque ele é de plástico Uma vaquinha E essas peças de porco aí Já vai detonar elas Olha o maquinário do Fabiano, véi Agora ficou com açougão bruto mesmo Estilo do Brasil mesmo, rapaz Cê é louco Da hora, né Aí, ó Faz meia hora que eu tô aqui Tentando gravar, galera Tá cheio de clientes É que agora foram embora Porque eu não gosto de filmar os outros, né Mas a hora que eu cheguei Tava cheio aqui dentro Eu falei, não Deixa eles ir embora Porque tem peão que não gosta de aparecer, né Mas é isso aí, ó O endereço da loja Cê vai no Google Mapas Escreve lá Vou tentar deixar na descrição do vídeo aí Justino Meat House no Google Mapas Dá certinho aqui, véi Só não pode comprar fiado, né Que cê tá ligado Deixa eu ver agora Antes que você vai colocar esse vídeo É, não sei se vai dar tempo também Pra não correria pela sua, né Não, opô hoje Opô hoje, eu acho Né Então, não Amanhã, amanhã Vou desejar um Feliz Natal aí pra galera aí, né Com muita paz Muita saúde Aqui, cada luz Cada luz Fica pra lá Pra iluminar sua cara bonita Aí, ó Só a cara, a barriga não Rapaz, cê emagreceu, véi Cê tá mais barrigudão Deixa muita paz Muita saúde Esse ano foi um ano Foi na alta cena Um ano muito difícil pra todos, né Os caixás caem no serviço Afeta muita gente aqui Né E às vezes as pessoas pedem Assim, muito me ajuda Eu, através de outras pessoas Nós procuramos fazer o bem Porque, ó Nós planta o bem Nós colhe o bem Né E, assim Eu quero desejar a todo mundo Feliz Natal Que Deus abençoe Muita paz Muita perseverança Só Deus saber Que é a luta de todo mundo, né Aquela Esse ano Vocês levaram o caminhão de donativo Lá pro pessoal da enchente, né Vamos, levamos Foi um caminhão ou dois? Um caminhão Caminhão ponte é amor É Muito prazeroso, né Poder servir Sabe que eu falo isso, Léo? É... Assim, eu tava mudando de papo Mas, né Em agradecimento Aconteceu comigo um dia, né Você sabe Você pegou fogo na casa lá, né Você fez parte disso Você fez parte da colaboração Você fez parte da ajuda Você, como você falou Você foi muito amigo E, mesmo assim, ajudou um pouco o seu conhecimento Pessoal onde estava começando O outro ainda estava começando E fizeram a diferença Então, eu acho que hoje Nós, assim Não sou eu Nós não sabemos de hoje e amanhã Né De ninguém Acho que nós temos que procurar ajudar o próximo Né A partir do momento que eu tenho que se dado Eu tenho que ajudar o próximo Porque isso aí faz bem próximo Eu sozinho eu não ajudo ninguém Você sozinho não ajuda ninguém Mas que as pessoas Quando a gente A gente dá A frente de um negócio E a gente tem um carinho E a consideração de muitas pessoas Fazem a diferença Se torna um mantão Então, isso aí é o próximo É, galera Na... Que, uns dois meses atrás Que deu o furacão lá Aquele tufão Que deu a enchente Uma enchente lá pra cima aí Que devastou tudo O Fabiano Eles fizeram uma arrecadação aqui Levou um caminhão de donativo lá Pessoal lá Das enchentes lá É isso aí Não é não? Ajudar, né, Fabiano? Vamos ajudar, né? Mas é isso aí Parabéns pela loja E vem ajudar eu também Isso A loja não para não E como é que é? Se um dia essa loja fechar O panel não Para eu sei isso mesmo O vídeo patrocinado hoje Acabou a amizade Acabou a amizade Daqui a pouco Ele já pediu cinco anos Na chapa lá Ué, nem relógio Trabalha de graça mais não, tio É nada, velho Não é amizade Só não faz daí lanche só Isso Só daí lanche Não é pago Não é pago o negócio aí Isso é figura, mano Mas é isso aí, galera Cola aqui no Fabiano Vem comprar uma carninha Não é não, Fabiano? Vem aqui, vem aqui Estacionamento grande Agora tá chico o estacionamento, né, velho? Vamos, dá pra... A gente tá, na verdade Nós estamos assim Reiniciando o trabalho, né? Esse trabalho tá apenas assim Iniciando E a gente tem projetos, né? Temos um projeto Lógico que não vai ser agora Porque olha, peraí Eu sou um brasileiro Eu não tenho visto permanente Tudo pra mim é muito, muito difícil Né? Tudo através de muita luta Através de muito esforço Mas eu creio que nós vamos chegar Mas chegou até aqui? Chegou, chegou E o pãozinho francês Tem também? Tem aqui, rapaz Pãozinho aí Pão de queijo Tem de tudo aqui no Fabiano agora, rapaz Guaranazinho Só não tem dinheiro Pensa no homem que chora, rapaz Mas é isso aí Loja montada Tem até o caminhãozinho da loja ali fora Justino Meet Beleza, galera? Pra quem tava me cobrando aí o vídeo do Fabiano Tá aqui Viemos filmá-lo Trocar ideia Tem até árvore de Natal aqui, ó Top Lojona aqui Cadê meu óculos? Aí, ó Mais uma vez aqui fora Mostrando a fachada Mercadão do Fabiano Churrasqueiro ali, ó Só assando o frangão Né não, mano? É, ó Aí, ó Aí sim Quanto tá um frango desse aí? Tá 880 Barato, hein, véi? Eu gosto Os 980 o frangão assado Não tem trabalho de nada Só de comer Top, mano Top Aí, ó Tem até carrinho pra criança aqui, ó Vai vendo Aí sim, moleque Mas é isso aí, galera Deixa eu entrar aqui Ô, Fabiano Mas é isso, véi É Aí, ó Isso Aí, ó Tem presuntão também, ó Atendendo o cliente aqui ao vivo e a cores Que dia que tá fechado aqui? Segunda-feira Segunda-feira fechado A partir de terça Terça-feira, na verdade A partir de que horas? Eu falo pra galera De terça-feira Eu tenho o costume de vir na loja Eu fico só até 3 horas da tarde Por quê? Porque eu já Segunda-feira tem coisa pra fazer O bagulho que eu fico com meus filhos Então, de terça-feira A gente tá bolando o sistema Não, já tá rodando, na verdade É o dia da bandejinha Né? O pessoal é tudo bandejado Eu venho aqui, eu preparo todas as bandejinhas Depois eu vou embora Só na terça-feira? Só na terça-feira Entendi Entendeu? Terça-feira, então, a parte da tarde Não tô na hora Mas a Vânia tá A Vânia fica Até 10 horas Até fechar Então, às 10 da manhã Às 10 da noite Rapaz É Bom, hein? Então, aí a Vânia fica Então, de terça-feira O pessoal tem Ah, cadê o Justino? Então, de terça-feira Até 3 horas da tarde Eu tô aqui Beleza Depois eu não tô mais É Me dá uma mão pra Vânia aí Pra animar ela Ela fica feliz É, quando vem, gente É, nossa Fica louco Fala que Fala que viu o vídeo do Rodela É É É Aí, ó Conversar A Vânia A Vânia é a mulher dele Que ele tá falando, galera É Beleza, galera? Mas é isso aí O Fabiano tá aqui Loja nova Vem aí comprar a carninha Ali que tô, meu irmão Tudo bem foi você, viu? Viemos aqui Gravar o Fabiano Porque a galera achou Que a gente tinha brigado Mas não é porque É meio longe de casa, né? Tá uns 30 e poucos quilômetros Da minha casa Então, não dá pra ficar Vindo direto, não Legal, Leandro Agradecer você É, nós Estamos juntos Vamos juntos Misturar Cola aqui Vem comprar suas carnes Fala que viu no meu vídeo aí Que não ganha um real de desconto Mas pelo menos ele fica sabendo Não é não, Rubiano? Demorou? Mas é isso aí, galera Um brasileiro Vencendo aqui no Japão Conquistando seus objetivos, né? O empreendedor Começou lá de baixo E tá aí com essa loja desse tamanho Entendeu? Tá de parabéns Beleza? Mas é isso Escreve aí nos comentários Se ainda acharam do vídeo Da loja do Fabiano Mas tamo aí Tamo junto Falou, galera? Até o próximo vídeo do Rodela aí, ó Vou deixar vocês Com essas imagens das carnes Aqui pra vocês passarem à vontade, ó Até o próximo vídeo aí É nóis Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau